Eu me preocupo com o fato de que pessoas estão levando suas vidas cada vez mais virtuais e isso as mantém escondidas da realidade. Elas vão à academia para se exercitar na esteira, por exemplo, um lugar onde correm, correm, mas não chegam a lugar nenhum. Vão ao cinema, têm uma aventura de ficção maravilhosa, assistem atores vivendo vidas que elas gostariam de ter a coragem para viver. Se conectam nas mídias sociais e centenas e centenas de amigos remotos que só conhecem por seus perfis e suas fotos cheias de filtros. Tragédia! As vítimas mais vulneráveis dessa geração são as crianças criadas por pais virtuais. Os videogames acabam assumindo o lugar de pessoas. Foi Davi quem disse no Salmo 36,9 Na tua luz, vemos a luz. Vamos vencer a tirania das máquinas virtuais e vamos para a luz da verdade, dos relacionamentos, dos erros e acertos.